Voltamos, 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 voltamos para a última aula, the last, the last in aula, esqueci como que é, aula em inglês, enfim, esquece o last também, que tá aí bem, tá errado. A última aula, tá? É isso aí, depois o Tanaka vai passar para mim pelo ponto aqui, como é que é a última aula, certo? Então, última aula desses bando de vídeo lá para trás, um monte de vídeo de segurança da informação, né? E agora iremos ver sobre essa parte final, tá? Muito bem, olha só, hoje vamos falar do Sniper, tá? Aqui também é um código malicioso, portscan e rootkit, tá? São assuntos bem rapidinho, tá? Por isso que eu até juntei os três numa situação só, tá? Para você, tá certo? Então é isso, para você sair dessa vida, para você que é novinha, quantos anos você tem? 17 anos? Aposto que você fala assim, nossa, esse professor é muito ridículo, 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 ridículo. É assim que você fala, né? As novinhas são muito legais. Você tá dando aula, né? As novinhas fica te olhando assim, né? Muito legal. Olha só, para você que é novinha, para você que tem 17 anos, 18 anos, 19 anos, para você que tá na luta, para você, meu senhor, vamos sair dessa vida. Vamos lá, olha só, Sniper, é o seguinte, Sniper, você traduzindo isso aqui em português, tá? Isso significa o seguinte, farejador, farejador, olha só. Captura dados na rede, captura dados na rede. Toma cuidado, captura dados na rede. Professor, por que você fica repetindo? Porque informática é método Kumon, repetição, 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 tá? Captura dados na rede. Por que que eu coloquei na rede aqui, grifado? Porque, às vezes, no concurso público, eles colocam lá, o Sniper é um Spyware. Não. Porque o Spyware, ele captura dados locais. Ou seja, no seu teclado, usando o seu computador. O Sniper, não. O que passa na rede, ele captura. Na rede, tá? Então, por exemplo, se você tem um computador A, e esse computador A ligado em rede com o computador B, tá? O Sniper, ele captura o que passa aqui, ó, no cabo de rede, tá? Ou no ambiente de rede sem fio. Ó, se a rede foi sem fio. Ele captura. Por que? O que que ele faz? Ele pega uma das placas de rede, por exemplo, não a placa de... ó, porque aqui você tem as placas de rede, tá? Placa de rede. O que acontece? Você pega um outro computador, tá? Que não pertence a essa rede. E esse computador, ele vai trabalhar, essa placa de rede, ela vai trabalhar em modo promíscuo, tá? Até aqui, ó, a placa de rede trabalha em modo promíscuo. Ou seja, ela engana, entendeu? Ela engana os pacotes que passam na rede. Porque, caso você não saiba, caso você pegou e clicou já nessas aulas agora aqui, e não assistiu a aula de internet, que é importante você ter assistido, então, eu já vou falar aqui. Os pacotes, quando eles passam no ambiente de rede, tá? Então, tá aqui a placa de rede. Então, o pacote, quando ele passa, ele vai pra placa de rede, o TCPIP, o protocolo de transporte, ele já carrega com ele todas as informações da placa de rede pra onde ele vai levar a informação. Ou seja, o endereço IP, o endereço MAC, a máscara de subrede, enfim, várias informações. Pra que, quando o pacote chegar, ele confere, ah, é essa placa de rede mesmo que esse pacote tem que ir. Então, ou seja, se você tem uma placa de rede, e o endereço IP dela é diferente, e a máscara de subrede dela é diferente, todas as informações dela são diferentes, o pacote não vai ser entregue pra essa placa de rede. Então, o que que acontece com o Sniper? Ele consegue, dizendo o seguinte, vem, meu tigrão, vem. Ele faz assim, ó, ó, balança o cabelinho, fala, nossa, nossa, que pacote mais bonitinho, vem aqui, meu pacotezinho. Aí, o pacote fala assim, não, olha só, eu não tô, não, não, não é em você que eu tenho que entregar, não, mina. Não, olha só, pacotezinho, vem cá, pacotezinho, que eu vou te mostrar um Thundercats, deixa eu ver sua espada justiceira, pacotezinho. Aí, o pacote, não, não posso entregar até você, porque o meu protocolo TCP diz o seguinte, pra entregar para outra placa de rede. Não, aquela placa de rede ridícula, entrega pra mim, olha só, eu faço Thundercats, eu faço espada justiceira, olho de Tandera, tudo, você vai achar a cavela do dragão, vai ser uma loucura, pacotezinho. Aí, o pacote fala, não custa nada eu ir até ali na plaquinha de rede, na plaquinha de rede, vou lá na plaquinha de rede. Aí, ele vai lá, olha, enganou o pacote. Tá, pegou o pacote. E aí, sabe o que ele faz? Ele pega e coleta as informações deste pacote. Meu Deus, professor! O Sniper engana mesmo, engana, mas não pode ser considerado também um cavalo de Troia, tá? Não é cavalo de Troia também. E também não é spyware, porque ele usa técnicas diferentes, tá certo? Olha só, professor, que cara safadinho, né? Ou safadinha, vamos dizer assim, porque ele engana, ele transforma a placa de rede de um jeito que ela consegue enganar os pacotes que não são direcionados a ela, assim, e depois ele coleta os dados que foram para aquela placa de rede, tá? Aí você fala, então me dê um exemplo prático. Exemplo. Você chegou feliz na sua casa e instalou rede sem fio. Instalou rede sem fio. Você mora no apartamento. O que vai acontecer? O vizinho lá do quinto andar vai ver seu sinal. Principalmente se você coloca o roteador sem fio de alta frequência, um de 300 megabits, por exemplo. Então você tem uma alta frequência, mais ou menos uns 5 gigahertz de frequência ali no seu roteador. Ou seja, o sinal vai muito longe. Aí o cara lá do quinto andar fala que maravilha, eu não assinei a NET, não assinei a GVT, não assinei nada. Vou pegar o sinal do vizinho. Ele consegue pegar o seu sinal? Não, por quê? Porque ele vai ver ali e viu que você colocou o quê no seu sinal sem fio? Colocou senha, tá? Então o que acontece? Os roteadores sem fio, aqui ó, os roteadores sem fio, o que a gente faz com ele? Coloca a senha. Porque a hora que o seu vizinho quiser capturar, ele vai ficar triste. Por quê? Porque tem senha. Mas aí sabe o que o vizinho lembrou? Ele lembrou o seguinte. Ele lembrou o seguinte. Olha lá. Ele lembrou que ele pode instalar um sniper na placa de rede dele. A placa de rede dele começa a funcionar em modo promíscuo. Ou seja, chamando os pacotes para a placa de rede dele. Os pacotes que não seriam direcionados para ele, vai ser direcionado para a placa de rede. E aí ele consegue quebrar as informações do pacote e mostrar a senha do vizinho. Você fala, nossa, então peraí. O sniper, ele captura mesmo, ele quebra a criptografia. Se for uma criptografia baixa, o sniper consegue quebrar, tá? Por isso, por isso, que geralmente, quando o cara da informática vai instalar ali o seu roteador sem fio na sua casa, pede para ele colocar o quê? Colocar o protocolo WPA2, tá? O WPA2. Por quê? Porque o WPA2 é um protocolo de rede sem fio de alta segurança. Ele utiliza criptografia simétrica. Já o WPA, que é o mais fácil de quebrar, é criptografia simétrica. Nós falamos sobre isso na aula de segurança da informação. Então, ou seja, além de enganar, ele rouba as informações que passam na rede sem fio. Professor, então tem vários programas de sniper, tem vários programinhas de sniper. você acha eles aí na internet. Basicamente, é só digitar no Google, capturar a rede sem fio. Tem um monte de programinha de sniper, só que tem toda uma configuração da placa de rede para você fazer, para ela trabalhar em modo promíscuo, porque primeiro ela precisa enganar, dizendo, olha só, eu apesar de não fazer parte da equipe aí que vai receber os pacotes, mas eu estou chamando você. Ó, Port Scan. O Port Scan, aqui é bem rápido. O Port Scan é um programinha que procura portas abertas. Então, se cair isso em um concurso, só coloca isso. Port Scan procura portas abertas. Professor, mas não tem o backdoor? Sim, aqui lá é um Worms que também faz a mesma coisa, mas se você não quiser instalar o Worms na máquina, você tem o programinha que procura por portas abertas para fazer invasões, que é o Port Scan. Aí ele retorna com o endereço IP, MAC e a porta do cliente que está aberta. Agora, de todos os códigos maliciosos, o mais top, o mais power, o mais in, entendeu? O mais importante, o mais perigoso, rootkit, isso é um código malicioso, rootkit, kit de conjunto, root de administrador, ou seja, você tem um conjunto de códigos maliciosos, todos num só lugar. Todos os códigos, Worms, AdWare, Spyware, Sniper, enfim, tudo que eu passei nessas aulas de códigos maliciosos em um só lugar. Eu até dei o nome de Apocalipse. Apocalipse é um dos vilões que tem nas HQs mais terríveis que tem, entendeu? Tem todos os poderes, ele é invencível. Então, lembre do Apocalipse, todos os códigos maliciosos e um só Malware. Esse aqui é terrível, inclusive até vírus. Você pegando rootkit e as chances de você conseguir encontrar esse cara no computador é muito difícil e você tem que acabar fazendo a formatação da máquina. Então, terrível, todos num só. Olha só, se vocês quiserem falar na prova assim, os rootkits podem enganar, sim. Os rootkits podem copiar dados, sim. Eles podem capturar dados locais e de rede, sim. Enfim, tudo que os outros fazem, ele consegue fazer. E pra finalizar essa aula aqui, pessoal, só pra gente finalizar, tá? Eu vou até apagar o quadro aqui enquanto você toma seu cafezinho. Vai lá tomar uma água, converse com seu marido. E aí, maridão, você pagou a conta de luz? Eu esqueci. Você esqueceu, seu vagabundo, é? Você esqueceu ou você não tem dinheiro? Na verdade, eu tô sem dinheiro pra pagar a conta de luz. Você fala, ai, não aguento mais isso, já vão cortar minha luz aqui e eu não vou conseguir nem assistir as aulas da Editora Atualizar. Tá? Isso em inglês britânico. Eu não vou conseguir nem assistir as aulas da Editora Atualizar. Então, você passa no concurso logo. Tá chegando o concurso? Tá chegando aí o concurso que você quer? Estuda igual a louca. Igual a louca. Entendeu? Seu marido vai falar assim, ô minha gata, vamos ali, vamos lá, hoje é dia de fazer bebê. Não, não vai ter bebê. Entendeu? Eu vou passar em concurso, quando eu for nomeado, a gente vai comemorar. Meu Deus, não vai demorar tanto. Não, não vai demorar não, tá? Então, você tá ali, então vamos lá. Olha só, só pra finalizar, eu quero falar com você sobre isso aqui, antivírus, tá? E antispyware. antispyware, ou removedores de códigos maliciosos, tá? É, pessoal, é o seguinte, é, tem muita gente que diz assim, antivírus, ele, só remove vírus. Errado. É, porque o que aconteceu? no início dos anos 80, existiram as vacinas antivírus, só que naquela época, só tinha vírus, né? Nos anos 90, com o advento da internet, aí foram criados os códigos maliciosos, só que os antivírus, tiveram que se readaptar, readaptar, e hoje você tem o McAfee, você tem o Panda antivírus, você tem, nossa, um antivírus chamado Panda é ridículo, aí você tem também o Norton antivírus, que lá é uma carroça, você tem o AVG, o antivírus também, e você tem Capersky, e vários outros tipos de antivírus. Então, esses antivírus, eles acabaram, apesar do nome ser antivírus, tá? Eles acabam servindo para remover também outros códigos maliciosos, tá? Então, os antivírus, tá? No caso do antivírus, então coloca cá, coloca aí para mim, antivírus, tá? Eles podem remover, eles podem remover vírus, tá? Ou outros códigos maliciosos, tá? Outros códigos, códigos maliciosos, ó, tá? Outros códigos maliciosos, tá? É outra coisa, eu vi que você perguntou assim, ai, por que que ele não usa slide? Que slide? Slide é coisa de fresco, não gosta de slide, entendeu? O negócio é aqui, quadro, quadro. Sabe por quê? Eu prefiro que você me veja escrevendo, porque aí você também vai escrever, quando a gente vê slide, tá? A gente acaba não escrevendo, que tá tudo pronto ali, aí você baixa o slide e não escreveu, eu preciso que você escreva, para informática em especial, as outras matérias, não, mas principalmente informática, prefiro não usar slide, tá? Porque eu quero que você escreva, então o antivírus, remove vírus, e outros corpos maliciosos, maravilha. E aí você tem também, o anti-spyware, o anti-spyware, o anti-spyware, ele só remove, tá? Remove, aí vem, os spywares, tá? Os adwares, e o worms, tá? Então, esse aqui, aí já tem uma diferença. Outra coisa importante, para a gente finalizar, tanto o anti-spyware, quanto o antivírus, quanto os anti-málvore, que aí pega todo mundo, eles usam duas técnicas, que vocês já conhecem, tá? Eles usam a técnica chamada de quarentena, tá? E eles usam também a heurística, heurística, o que é heurística e o que é quarentena? Bom, quarentena, já teve aluno drogado, que falou para mim, ah, quarentena são 40 dias, não. Quarentena, o que acontece? Às vezes, um arquivo muito importante do seu computador, foi infectado por um código malicioso, mas ele não pode ser excluído. Então, o que acontece? Para não excluir o arquivo, que é importante para o sistema funcionar, ele é colocado em observação, entendeu? Então, quarentena, o arquivo fica sob observação, tá? E o código preso, o código preso, ele não consegue sair dali. O antivírus e o anti-spyware, ele meio que protege, não deixa o código malicioso que está residente naquele arquivo, infectar outros arquivos, sem que o arquivo perca a sua funcionalidade. E o que é heurística? Heurística é fazer o bloqueio, o bloqueio pelo nome do código malicioso. Do código malicioso. Ele faz um bloqueio parcial. Isso quer dizer o seguinte, às vezes você coloca o pendrive na porta USB, ele fala assim, vírus encontrado. Na verdade, ele não achou vírus, ele achou, na verdade, heurística, se vocês olharem no dicionário, heurística é o ato de você achar que é algo, entendeu? Suspeito, achar. Eu acho que é algo, eu acho que é algo suspeito. Então, às vezes, você vai instalar um jogo que o nome dele é Alien, ponto TXZ. Aí o código, o antivírus vai falar, opa, isso aí é um vírus. Na verdade, não é. Então, heurística é isso. Os antivírus também procuram arquivos maliciosos pelo seu nome, códigos maliciosos pelo seu nome. Alien, Troia, Trojan, nomes estranhos, assim, eles usam o nome, tá? Mas nem sempre quer dizer que é um código malicioso. Você vai instalar lá, Control Strike, aí dá lá a mensagem, vírus encontrado. Não, na verdade, é um jogo, né? Então, assim, isso é as técnicas que os antivírus utilizam. tá? Beleza? Isso aqui, finalizamos então a aula de segurança da informação. Enfim, acabou, minha senhora, meu senhor, minha garota, pra você que tá aí assistindo, pra todo mundo. Acabou a segurança da informação. É isso aí, o cargo é pesado, mas o fardo é pra sempre. Próximo assunto, valeu, hardware! E aí avanços, vai? É eleszias, Olha aí que três. olha aí que... olha aí... É sim. Em falão de bom. Breat מgata que não fica �chuss Maracible!